A Comissão de Saúde da Câmara Municipal visitou os hospitais da capital. Os vereadores viram de perto a situação da pandemia e como estão os hospitais. Aqui comigo o vereador Leonardo Eulálio, que é o vice-presidente da comissão. Ele também está discutindo na Câmara com seus pares a questão da água que é servida à população da zona rural da capital, que segundo ele, não é de boa qualidade. Leonardo, boa noite. Boa noite. Quero agradecer a você, a Antena 10 e a todos que nos escutam. Vereador, vamos para a etapa. Primeiro, os hospitais. O que o senhor viu lá? O vereador Leonardo também é médico. Ele é médico, a Pauliana Rocha é a terapeuta e o Luiz Leobão é médico, que compõe a Comissão de Saúde. O que o senhor viu nos hospitais da feitura? Bem, como o nosso presidente falou, o vereador Jeová, a comissão foi composta por sete pessoas, sendo cinco titulares e dois suplentes. E a gente percorreu, então, todos, alguns hospitais, algumas UBS, exatamente para a Câmara de Vereadores dar, nesse momento também, a sua participação, a sua contribuição para esse caos que nós estamos vivendo. O que a gente observa lá é que nós temos que avançar, e isso depende também do governo federal, das licitações. Hoje em dia, material que antigamente era adquirido a um valor X, ele está dez vezes maior. Está acontecendo. O Tribunal de Contas tem que também entrar nesse embrólio. Nós precisamos avançar, porque está começando a faltar material, ou seja, os nossos guerreiros, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os técnicos, eles estão cansados. E, além disso, de estarem cansados, eles estão com falta de medicamento, falta de instrumento para poder combater tamanha doença. O relatório já foi entregue ao prefeito? O relatório vai ser entregue agora, quarta-feira, amanhã, ao presidente da Câmara, que vai, então, encaminhar para o Poder Executivo. O senhor me falou que foram os relatórios, o senhor ia falar pessoalmente com o prefeito sobre isso. É. Hoje a gente já esteve lá com o prefeito para falar a respeito de águas, do abastecimento de água. Sábado, nós tivemos na casa do prefeito, a gente relatou, onde a gente pôde também fazer a interlocução entre o Conselho Regional de Medicina e o prefeito, tudo isso no intuito de a gente se dar as mãos para a gente resolver, tentar resolver e amenizar essa problemática. Tem alguma coisa mais urgente do que outra, assim, nos hospitais? O que hoje, o que urge hoje, são os medicamentos de relaxamento muscular para fazer a intubação, juntamente com os anticoagulantes, juntamente com os antibióticos e também com o material, o próprio para fazer o material descartável para a gente poder, nos momentos do ápice da doença, a gente poder entubar os nossos pacientes. E EPI, isso, hein? Tudo, tudo está faltando e o que não está faltando vai faltar. Nós temos que ter uma intervenção do governo federal. O governo federal, ele já começou a tomar pé dessa situação, ele começou a, a ele querer distribuir e isso é muito preocupante também, porque está faltando. Hoje a gente viu essa demanda da prefeitura, preocupado juntamente com os empresários, na aquisição de, de, os testes, está certo? Isso aí é extremamente importante para a gente diagnosticar o mais precoce possível e também isolar essas pessoas. Nós temos que pedir aqui a colaboração de cada um, que quem não esteja trabalhando, que permaneça em casa. Isso vai ter, enquanto que a população, o poder público, o poder legislativo, não se dê as mãos por inteiro, isso vai continuar alarmando e vai continuar matando as nossas, as nossas famílias. Bernardo, sobre águas, o senhor fez aquela audiência e o senhor me disse que a questão da água na zona rural é preocupante. Por quê? Água de, a, nós sabemos o seguinte, que a, o fornecimento de água, cabe, cabe o prefeito. É, ele é o detentor do mandato. Ele é o concedente. É, ele concedeu isso para o governo do estado. O governo do estado fez uma concessão para águas de Teresina na zona urbana. 80% da população que vive na zona urbana está contemplado. 20% que está na periferia, ou seja, na zona rural, ela está abandonada. Ficou a cargo da Agespisa, por isso nós chamamos a Agespisa, o Instituto de Água, a própria Água de Teresina, chamamos o Ministério Público, que não se fez presente, mas a gente já tem audiência marcada para a gente conversar a respeito dessa problemática. A Sete tem lá? E até a Sete. A Sete, ela fez um depoimento grande, real, e o que a gente sabe é o seguinte, inclusive a SDR também esteve presente. A SDR, ela faz o papel de apagar incêndio, ou seja, quando quebra uma bomba, quando uma caixa d'água é rompida, ele faz esse suporte. Mas isso tem que acontecer por conta da Agespisa. A Agespisa é a grande responsável, nesse momento, pelo abastecimento de água. E nós, juntamente com todos esses órgãos, a gente pediu para que todos os órgãos que a lei estivesse presente, que fizesse um relatório da real situação, para a gente fazer uma confluência de dados, para que a gente possa entregar ao Ministério Público e ao próprio prefeito Doutor Pessoa. Hoje mesmo estive com ele, a gente, como eu falo, a Câmara Legislativa, juntamente com a Sete, vai conduzir esses trabalhos para a gente entregar um relatório. Hoje o que a gente vê é irregularidade nas entregas, é falta de água e água não potável. Ou seja, ela vem sem tratamento para muitas e muitas residências. Como ela é poço, encanada? Todos nós que temos um parente, todos nós que temos uma propriedade na zona rural, a gente sabe como é que funciona lá. Se cava um poço, se cotiza para se comprar uma caixa d'água, para se comprar os canos, e fica nessa irregularidade. Quando queima-se uma bomba, tem que se fazer novas cotas. Ou seja, essa população que representa 20% da população de Teresina, isso aí não é pouco. Nós estamos falando de 80 mil pessoas que estão totalmente abandonadas por esse serviço. E a gente vai, a gente percorre. Morro do Papaguai, Cerâmica Sil, toda a comunidade, a primeira questão que nos cobram aos vereadores, que são esses interlocutores entre a população e o poder público, é a falta de água. O que ficou decidido na audiência pública? Então, que a gente vai confluir os dados, a gente não quer fazer esse relatório só na questão, nessa posição que a gente estava lá, ouvindo as pessoas. A gente quer o documento desses órgãos, a gente já encaminhou a todos esses órgãos que participaram da Assembleia, da Assembleia, da audiência pública, e iremos fazer essa confluência de dados, como assim eu falei, juntamente a gente, Cama de Vereadores e a CERTE, e encaminhar o documento para o Poder Executivo, ou seja, o nosso prefeito, que está extremamente preocupado. Ele já disse o seguinte, ou se resolve, ou a Prefeitura vai ter que resolver... Intervir. Intervir. Não tem outra solução. É o poder concedente. Exatamente. E a responsabilidade, no final, ela é do nosso... Do nosso... Prefeito. Do nosso prefeito. Leandro, vamos acabar de perto esse assunto, e quero que o senhor me mantenha informado. Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado, agradeço a todos que nos escutaram lá, Cama de Vereadores, mesmo nesse momento, mas nós estamos trabalhando lá no comando do presidente Jeová, de forma virtual, e será sempre assim nesse nosso mandato. Muito obrigado. Eduardo Leonardo Eurário, vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Terezinha. Obrigado pela sua atenção.